Hoje, nas novelas da tarde do SBT, 5h15. Meu coração! O Rogério também já me contou que você não sofre do coração. Não, é verdade! Ela não está fingindo, ela pode até morrer. A que não pôde amar. E em seguida, Valentina dá um basta. O que pretende, Rodrigo? Mas Rodrigo não tem limite. Eu sou um peão, como você disse, mas um peão que te adora. Últimas semanas de A Dona, aqui no SBT. Tchau, tchau.